Só pra te avisar que as fotos já não tô no meu armário Os votos que fizemos nunca foram dos mais fortes Depois de tanto tempo eu guardei só de otário O tápera com medo de me livrar dos polaroides E o que pareceu perfeito não passava de ilusão Prevendo que o destino ia ter outra direção Eu ter se perdido o caminho na contramão Mas hoje eu tô tranquilo, eu aceitei a situação Nos tempos já passou, o polaroide se apagou Onde tava o meu espaço, outro alguém já ocupou E eu cantei, você nem escutou Isso foi anos atrás, hoje é fácil olhar pra trás Que já nem dá tanto mais, mas... Mas não vou mentir que não teve efeito em mim Quando o flash nos pegou, o fim não era assim E pelo menos esse tempo foi que confortou Já tá better than before, não tá perfeito, mas tá close Não tá perfeito, mas tá close Não tá perfeito, mas tá close Vamos esquecer dos problemas Enquanto eu tô tentando Ela já nem lembra Cê deixou saudade aqui Mas hoje eu tô feliz Então pra que tentar fugir? Boa noite, eu tô ateus pra longas noites Esperando cê ligar pra que tentar Cê nunca quis largar da pose Essas fotos juntam pó Muito difícil se livrar Mas é melhor porque no fim eu tava só isso Ninguém vai apagar Essa memória nada vai tirar de mim O fim não tem outro jeito E nunca será doce Ainda que fosse Manta prefeito, mata cloro Manta prefeito, mata cloro Manta prefeito, mata cloro Manta prefeito, mata cloro Manta prefeito, mata cloro